Olá galera, eu sou o FB e estou aqui começando o meu novo canal de games. Nesse canal eu vou trazer alguns jogos clássicos da era 16, 32, 64 e 128 bits. Apresentaram jogos da época que não são muito conhecidos, que marcaram a minha infância, marcaram a infância de muitos e tudo isso com uma boa dose de humor e zoeira. No começo eu não vou aparecer muito, não vou mostrar muito o meu rosto. Mesmo assim, eu quero mostrar todo o brilho de uma geração de jogos que foi deixada de lado com o tempo, mas lembrada com carinho até hoje por muitos gamers. Bom galera, chega de papo, vamos ao game.